PEDRO VASCONSELOS 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 Ui, coisa comum Vamos por aqui E agora a gente pegou Não, vamos pegar outra Vambora, vambora O único jeito de morrer com esse negócio É se você cair no buraco Então eu vou tentar sair correndo Sem cair nos buracos Porque cair nos buracos e morrer Não é legal, né? Vambora Pula aqui Opa, pronto Pronto Faz a limpa ali nas caixas Já estamos no nosso segundo Objetivo da fase bônus Esse aqui ainda vai Opa Aí agora chegou no último O negócio acabou no meio, cara Que saco Agora aqui é uma operação delicada Mas é assim que se faz, amigo Você tá falando com o mestre do crash? Aqui não tem Comigo ninguém pode, amigo Vambora Pega mais um aqui Aí eu tenho mais cuidado Porque se fosse uma dinamite no meio Eu tava ferrado E aqui eu acho que agora é o terceiro? Exatamente Então vamos para a nossa fase bônus Vocês vão ver como só vou poder salvar o jogo No final da fase bônus Vamos pular aqui Coletar nossas nações O que faz você morrer na fase bônus É exatamente você querer coletar todas as caixas Por quê? Nessa aqui tudo bem Nem é tão difícil Mas tem umas fases bônus Que tem umas partes muito grandes pra você passar Só com caixa Aí você, não Deixa eu só pular nessa Não, só pular nessa que eu perdi Aí nessa, amigo Morre Morreu fácil Aí, pronto Save point 2% do jogo completo Duas fases 2% Então quer dizer que tem 100 fases? Vambora Salvar aqui Salvar em cima desse Override Porque aquele é um jogo velho que eu fiz sem gravar Só pra lembrar como é que era Vamos lá Jungle Rollers Ah, é porque eu tô voltando Porque a fase ainda não acabou Vamos matar essa florzinha dos From Hell Esperar pra pular Já que nós não temos mais o super capacete bugabuga Que nos faz ser invulneráveis Vamos matar esses dois aqui E chegamos ao final da fase De novo De primeira Perfeito Sendo bons Sendo bons Como só a gente sabe ser Ha, ha, ha Perdi só três caixas Tá bom Tá bom Podia ser pior Podia ser pior Vamos lá Próxima fase Quero ver se consigo passar de umas 10 fases agora Fase número 3 O grande portão Vamos ver o que que tem na fase do grande portão Ah, essa fase é chata pra cacete, cara Eu odeio esse tipo de fase São as fases verticais E o engraçado é que quando você joga com controle DualShock Fica muito difícil Porque você Qualquer coisinha ele faz você Você errar Ó lá Errar o tempo dessas caixas E é muito Pula aqui Ai meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Isso Pronto Isso Opa Aí que deu Não, não, não Vambora Pronto Vai Isso Vambora Mata essa tartaruga Mata essa tartaruga Mata essa flor Agora aqui é divertido Você faz assim, ó Boing E ela fica pulando Ah, esse macaco também é chatinho Mas vamos matar ele Matar ele Matar ele Haha É assim que você faz, amigo Pular, pular, pular Pegar a nossa vida Já estamos com 15 vidas Também não adianta nada Porque as vidas passam muito rápido Aqui a gente tem que dar uma rodada Pra poder fazer o negócio ficar Em pé Aí a gente tem que pular Aqui Pular Ai, ai Viu? Ai, ai Meu Deus do céu Essa parte que tem que subir assim Que tem essas caixas de pular Sempre acabam me ferrando Porque obviamente Um controle de Playstation 1 Você pode imaginar que a sensibilidade Não seja lá grandes coisas E se você imaginou isso Você estaria Ai Pruts, que droga Perdi Hum, que pena Não vou Porque aquilo ali eu tinha que ter Batido na tartaruga Aí a tartaruga Ia virar de cabeça Pra baixo E Ui Por pouco Opa A tartaruga virava de cabeça Pra baixo E eu podia pular em cima Ai, ai meu Deus Esses caras são muito chatos Cara Ai, pronto Aqui, ó Aqui eles ficam assim, ó Aí você pode pular Na cabeça deles Ia pegar as caixas Que estão um pouco mais altas Do que você poderia normalmente Ai, ai Ah, que pena Tava até com dois Dois bugabugas Só acho que eu tinha pegado Continue aqui, ó É isso que você tem que fazer Aí você pode, ó Pum Pegar nosso aqui Aí vamos jogar ela pra longe Jogar esse bicho pra longe Já morrer aqui Porque a gente é bugo Porque o problema desse jogo É isso O problema desse jogo é isso Quando você morre uma vez Você fica com pressa Porque você sabe Que você consegue passar E quando você fica com pressa, amigo Não dá É morte na certa Tá, viu? Eu saí correndo Essas vidas As vidas acabam muito rápido Por causa disso Quando você começa a morrer Vai e não para mais Vamos pular aqui Fazer com calma Isso Não tem porque ter pressa Vambora Pegar nosso negócio Bugabuga aqui Com calma Devagar Pronto Vamos esperar baixar Sem querer se apressar Vamos esperar subir Na calma E na coragem Vamos lá Hum Ah, é porque eu já peguei O bônus Esse cara é muito chato, cara Pronto Passei Sem querer Vamos embora Sem fazer estripulir agora Ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu Sempre a mesma coisa, cara De novo É assim, cara Esse jogo é assim Você tá fazendo a fase perfeita Tá Aí você morreu uma vez Aí você entra naquele estado mental De putz E agora O que eu faço E você começa a morrer direto E é uma droga Vamos lá Vamos conseguir passar agora Opa Isso Bora Vambora Sem morrer pra esse cara Vamos pra aqui Opa Pula em cima dele Vamos agora aqui Pular Vamos ver se consigo pular direto Isso Boa Dez vidas Perdi quatro vidas Só passando desse negócio É, sempre assim Por sorte Ai, ai, ai Ai, não morre não Vambora Ai, ai, ai Não, não, não Volta pra cá Volta pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cima de mim Isso Pronto Vou pular pro centro de você Nossa Ai, vai Sobe 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 Pula Isso Boa Não vou arriscar não Foguinho Vamos lá Aham Abaixa E como o jogo também é de Playstation 1 Mais uma vez Oba Vamos lá pra fase bônus Mas como o jogo é de Playstation 1 É, não é muito claro Às vezes você tá longe do negócio Você acha que não vai morrer E você acaba perdendo Pegando e morrendo Olha aí Pegar aqui Pular aqui Pronto Pronto Ó Epa Como eu falei Pra tentar pegar todas as caixas Você acaba pisando numa Caindo e se ferrando Perdi o save point Ai, 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 ai Vambora Ai Pronto Ufa Que sorte Consegui Passei Vambora Vamos pra próxima Vamos pra próxima Que eu vou continuar jogando esse jogo Até chegar no próximo Na próxima fase Que eu conseguir passar do bônus inteiro E pegar O save point Não sei Não sei se eu vou fazer uma Ai, essa fase é legal É, bom Quer dizer Legal Entre aspas Ela é difícil pra caramba Mas Acho que talvez ela possa ser Eu acho ela bem divertida Vambora Então Então eu não sei se eu vou fazer uma série ou não De Crash Eu só fiquei com vontade de jogar Eu baixei a ISO No mesmo emulador que eu tô fazendo A série de Final Fantasy Tactics Eu baixei a ISO do Eu achei num site A ISO do Crash Resolvi baixar Pelos bons tempos E é muito divertido Você vê No outro Eu já tava com 27% do jogo completado E eu tava me divertindo pra caramba E eu resolvi Por que não Recomeçar Ai, pula Recomeçar E fazer um vídeo do jogo Já que eu gosto tanto E Ai, putz cara Você vê Eu não tava fazendo nada Eu tava só correndo pra baixo E a bola me pegou Mesmo assim E aí com isso Comecei Resolvi começar a série Sem nenhuma Pretensão maior E Vamos ver Se vocês quiserem Vocês me avisem aí Nos comentários Se quiser Dá um gostei também Se você não chegou por aqui Porque você já é inscrito No canal Se inscreva no canal Vai ver meus outros vídeos Eu tenho um vídeo Você quer me ver Pagando mico Não é bem pagando mico Mas você quer Ai Viu Me distraí Morri Então Você quer me ver Pagando mico Morrendo de medo É só chegar lá Que tem um vídeo De Dead Space 2 Que você vai me ver Me borrando nas calças Cara Eu morro de medo Daquele jogo Eu jogo Só por Sei lá Nem sei porque que eu jogo Eu jogo só pra fazer Porque Pessoas gostam E porque eu me divirto Eu me divirto Mas eu Me assusto muito Cara Me assisto muito Jogando aquilo E tem a série lá no canal É só chegar E se inscrever Vai 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 Corre mano Corre 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 Isso Pronto Boa Você vê Morri pertinho Do checkpoint Cara Agora começa a ficar Difícil Porque tem uns negócios Mais complicadinhos Pra pular O bom é que O bom e ruim É que como a câmera Vai mudando junto com você Às vezes a câmera Te ajuda E às vezes Te atrapalha Agora ela me ajudou ali Porque eu tava só apertando pra baixo E ela me levou na direção certa Não me fez cair Porém às vezes Ela te atrapalha feio Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Vambora 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 Faz pegar Isso amigo Pronto Essas fases da bola Geralmente não tem Geralmente não Elas não tem Checkpoint Eu perdi 4, 5, 6, 7, 8 Ixi Maria 9 caixas Tá bom Não tem problema não Eu não tava fazendo Pra pegar todas as caixas Vamos lá Na próxima Na próxima Agora a gente vai pegar o Checkpoint E vamos salvar o jogo Vocês vão ver Não vou perder Não me interessa o que tiver Eu vou fazer o O Eu vou fazer o negócio Na segurança Fazer o bônus Na segurança Pra poder Ganhar E chegar No Checkpoint Falando nisso Já morri Mas eu vou fazer Eu vou tentar realmente Fazer o negócio O bônus O mais Seguramente possível Seguramente? É Sei lá Com o maior segurança possível Pra conseguir chegar no Checkpoint E poder parar de jogar Porque não pode parar Enquanto não chegar Ai 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 Ou então eu vou perder Todas as minhas vidas E aí a série vai acabar Por aqui mesmo Ai Ai meu Deus do céu Cara Fase da água Sempre a maldita fase da água Em todos Já repararam que em todos os jogos A fase da água É a mais chata? Não interessa Pode ser Zelda Pode ser Mario É o Mario Mario 64 Que tinha a fase da água Que você tinha que respirar Se você não respirar Se você estava ferrado Nossa Ai Vem pra cá Ai Ai Que ódio Vambora Esse jogo é exatamente isso Vai ficando frustrante Você fica Putz Mas como é que eu morri ali? Não era pra eu ter morrido E morreu Porque é a vida Na vida você morre E no crash Também Você crasha Vamos ver aqui Para Pula aí o peixinho Vambora Pua Pronto Isso Consegui passar Naquela parte E as vezes E as vezes é uma parte Que você fica preso Logo na beira De um checkpoint E não tem nada Que você possa fazer Tem que ficar esperando Se você pular muito cedo Você cai na água Se você pular muito tarde Você morre É um inferno Essa daqui Pula E você tem que pular rápido Pronto Ai Ai meu Deus do céu Cara De novo essa história Vambora Vambora Eu vou conseguir Vocês vão ver Tenham fé Tenham fé Tenham fé Vambora Pulou aqui Pulou na planta Pulou da planta Por sorte Eu tinha pego esse negócio Viu? Agora fiquei nervoso Fiquei nervoso Fiquei com pressa Morri Não tem como não Vamos lá Opa Opa Tem bastante marção aqui Não Vou pular ele Não vou arriscar Vamos jogar Na segurança Na tranquilidade Vamos esperar A Planta Folha Sei lá o que Voltar Do caminho Bizarramente Vai pra cima da corrente Pra baixo da corrente Né? Ai ai Vamos lá Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula em cima da planta Pula rápido o suficiente Oba Ai Ai Não Morre não Pronto Pegou o bugabuga Pegou a vida Nós estamos Oi Nós estamos com sete vidas agora Não é o ideal Mas também não é ruim Vamos pegar aqui Corre 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 Vamos esperar que ela ali bater Porque essa daqui Ela não é Não depende de você E vamos lá Agora Sem fazer a estripulia Pra gente pegar esse Esse Bônus e poder Olha lá Quer ver? Aqui ó Ai Você vê aqui por exemplo Se eu tivesse tentado A pegar todas as caixas Eu podia passar por cima Uma dessas e morrer Vamos lá Vamos lá Devagarzinho Vamos pular Aqui Não me interessa Que tenha vida Eu só quero chegar do outro lado Vamos lá Devagar Ai 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 Pronto Até que você chega no final Tem duas vidas aqui Então não tem porque você ficar Ficar dando problema Vamos salvar Aham Select a save option Update Saved game Salvando 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 Boa Vamos lá Upstream É Pra cima do rio Subindo a corrente Como você quiser chamar Pular aqui Isso Vamos acabar essa fase Pra podermos Terminar o jogo Vamos pular pra cá Pula na folhinha Fechou Abriu Passou Consegui Pronto Pronto amigo Tá salvo Tá salvo Vamos subir Vamos voltar Cadê Pronto 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 pessoal É isso Muito obrigado Por ter me escutado até aqui Se você gostou Gostou Se não gostou Já era Deixa um comentário Me avisa Se vocês querem que continue Essa série ou não Eu realmente Tô me divertindo Bastante Jogando esse jogo Espero que vocês estejam Também E Eu vou ficando por aqui Se você gostou Gostou Se não gostou Já era E se gostou Deixa o seu Gostei Se inscreva no canal Tem muitos jogos lá Muitos vídeos E nós vamos Nos divertir Jogando Crash Jogos clássicos Jogos novos E tudo mais Eu tô no nosso conselhos Ficando por aqui Um abraço Tchau tchau Bye bye Yeah Bye